A partir de segunda-feira, a Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda. Serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes. O dinheiro vai ser liberado no dia 15 de setembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. A Receita tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e também à situação cadastral no CPF.